E a nossa primeira parada do dia é longe, bem longe daqui. Nós vamos direto para a Suécia, para a fábrica da Scania. Pois é, a montadora abriu as portas de sua sede para os jornalistas brasileiros. Em pauta, um assunto muito importante, mostrar as iniciativas que estão sendo desenvolvidas no segmento para reduzir a emissão de poluentes. É isso aí. E vale lembrar o seguinte, né Juliana? Os países membros da ONU, e o Brasil está nessa lista, se comprometeram a reduzir a emissão de gases do efeito estufa até 2030. Entre as alternativas da indústria automobilística estão os veículos elétricos. A reportagem é do Fernando Riquetti. Semana passada, você conheceu com a gente alguns caminhos que a Scania vem percorrendo para o futuro da sustentabilidade. Falamos de condução autônoma, conectividade e, claro, combustíveis alternativos e motores mais silenciosos. Dá uma olhada nessa solução para reduzir a emissão de poluentes. A gente sabe que vias aéreas eletrificadas sempre foram associadas a trens elétricos e austróleos. Agora, essa experiência na Suécia promete levar essa tecnologia a um outro modal, o rodoviário de cargas. Cargueiros como esse, equipados com motor híbrido, operam em condições reais de tráfego. O Hans tem 37 anos de profissão e é um dos motoristas que tocam o caminhão elétrico. Foi muito difícil mudar, né? Se adaptar a uma nova realidade tecnológica como essa daqui? Foi tranquilo, porque é praticamente igual a um caminhão convencional. A mudança no sistema de tração é automática. A única diferença é que ele é muito silencioso. É um bom caminhão. Em trecho sem rede elétrica, é um motor de 9 litros de 364 cavalos movido a biodiesel que toca o poçante. Agora, Hans, com 650 voltos passando naquela linha lá, você nunca ficou com medo de tomar choque, não, moço? Vai, 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 hein? Não, não. O caminhão é bem seguro. Bom, e quem ajudou a gente a fazer essa tradução do sueco para o português é a Karen. Ela trabalha no departamento de comunicação da companhia. E é a primeira vez que você está vendo o trem aqui em operação, né, Karen? É a primeira vez que eu estou vendo a demonstração. Eu passei muitas vezes, mas nunca vi a demonstração que vocês estão vendo hoje. E qual que é a tua impressão que você ficou disso daí? Ah, eu gosto desse caminhão silencioso e que é tão bom, que não tem aquele carbon footprint, aquela poluição que tem do caminhão diesel normal. Mas o que está dando orgulho demais para essa turma é a nova geração de caminhões da montadora, desenvolvido no centro tecnológico. Foram 10 anos de trabalho e 2 bilhões de euros envolvidos no projeto, que resultou também numa nova série, a série S. As mudanças não ficam apenas no lado de fora, viu? O interior do cargueiro foi todo retrabalhado e nos mínimos detalhes. Pensando, é claro, no conforto do motorista. Haja inspiração! A inspiração vem de todo lugar, diz Christopher Hansen, diretor de design da montadora. Mas vem principalmente do que os caminhoneiros fazem e relatam do seu cotidiano. A nossa ideia é sempre usar o que chamamos de design think, um design que pensa, que pode ser útil ao dia a dia do motorista, como um lugar para encaixar uma garrafa d'água, por exemplo. Pergunta a ele se uma mudança ou uma melhoria no projeto demora a ser feita. Vai depender da mudança, diz ele. Se é um detalhe, uma coisa pontual ou mesmo um novo projeto. Pode demorar dois, cinco, até dez anos. Mas isso no caso dos caminhões, porque nos ônibus a mudança é bem mais rápida. E mesmo depois de pronto, o caminhão continua passando por uma batelada de testes. Agora, num túnel de vento. É o único laboratório em todo o mundo em que se pode simular todo tipo de condição que você pode encontrar na rodagem. Aqui, por exemplo, são feitos testes de temperatura que vai de menos 30 até mais 50 graus. O túnel de vento manda um fluxo de 100 km por hora direto na frente do caminhão. Com isso, é possível identificar possíveis entradas de água, inimigo mortal do sistema eletrônico e comprometer, claro, o desempenho do pesado. Para avaliar a resistência, funcionam entre 500 a 2 mil horas diretas, sem intervalo. Todas as informações vão direto para o computador. Hora do giro com a máquina! Bom, e o pessoal separou para a gente um modelo R500. E quem vai com a gente é a Eva, um caminhão que está acoplado aqui num baú de alumínio. Let's go! Ok, então vamos junto aí conferir a tecnologia da nova família da Scania. Vamos lá! A neve deixou a viagem mais interessante. Contra uma pista de testes, tem ao todo 3 km. Então, são vários trechos aí que nós temos aqui de aclive, tem de declive, tem curva para todos os lados aí também. A Eva já me passou aqui algumas orientações básicas. Tudo funciona através do volante, motorista não precisa estar mexendo muita coisa ali não. Então, caixa automatizada de 12 velocidades, o caminhão tem um desempenho bem legal. A caminhoneirada no Brasil, é claro, deve estar ansiosa, empolgada com a chegada da nova geração. Essa introdução será paulatina ao longo desse ano, início do próximo ano. Em seguida, vamos apresentar também ao mercado brasileiro, ainda sem data definida. Importante ressaltar que a atual geração, essa é a futura geração, a atual geração é o melhor Scania produzido em sua história, em termos de qualidade, em termos de rentabilidade e eficiência nas entregas aos nossos clientes. Todo esse avanço tecnológico que a gente vê, parceiro, não surge assim de uma hora para outra como num passe de mágica. É preciso de muito estudo, pesquisa, trabalho duro. Tudo para que você tenha ao seu dispor um bom produto para trabalhar. Seguro, econômico, repleto de tecnologia e menos poluente. Fernando Riquetti, repórter Brasil Caminhoneiro.